Wesley e CDs de Madrid Algunas técnicas está tocando E as ovinhas pés demais Apresentsa a tequila tipo America Pá vamos fazer igual firma putaria Balançar, namo a balançar Carro balançar Rebunda chacoalhando vai Vai Chacoalhar Namo a balançar Carro balançar Rebunda chacoalhando vai Vai Chacoalhar Namo a balançar Carro balançar Rebunda chacoalhando vai Vai Chacoalhar Echo balançar Vai ao Divulgações, Ronaldo Liga do EP3 Wesley, CD de milagre, garotinho das qualidades é show papai E os jantéclas tá tocando e as ovinhas pede mais A festa tá tequila tipo americapa E os jantéclas tá tocando e as ovinhas pede mais A festa tá tequila tipo americapa E os jantéclas tá tocando e as ovinhas pede mais Vamos oficializar, confiço, morrer,inois-pat Já Kinda Shalom É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Pra chacoalhar E a bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhá Meu parceiro Juan da Amitia, isso é moral Cachorro! A minha transição Equipos que mexer, papai E desliguei o celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Mutado em meu cavalo, as alvinhas naquele pique Quando escutei o grito da xerife Desliguei o celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Mutado em meu cavalo, as alvinhas naquele pique Quando escutei o grito da xerife Cachorro! Cachorro! Minha mulher chegou fazendo um alvoroço Cachorro! Cachorro! Era mulher pra todo lado e eu correndo Fito doido Cachorro! Cachorro! Minha mulher chegou fazendo um alvoroço Cachorro! 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 Era mulher pra todo lado e eu correndo Fito doido Cachorro! 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 Minha mulher chegou fazendo um alvoroço Cachorro! Cachorro! Era mulher pra todo lado e eu correndo Fito doido Cachorro! 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 Minha mulher chegou fazendo um alvoroço Cachorro! 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 Era mulher pra todo lado e eu correndo Cachorro! 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 Meu parceiro Clay, sou eletricista, é show papá! Isso é moral! Cachorro! Cachorro! A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, da boca apaixonado Nasci lá no pé da serra, me criei no meio do mato Tomando banho de cacimba lá mesmo Matando a sede, tirando leite de vaca Com cusquiz e milho feito, botando em cavalo O bravo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo, batida cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de um atu Perto de um doutor, eu não sou ninguém Olha lá no meio do gado, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matu Perto de um doutor, eu não sou ninguém Mas lá no meio do gado, eu sou um doutor também A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra, me criei no meio do gado Tomando banho de cacimba lá mesmo Matando a sede, tirando leite de vaca Com cusquiz e milho feito, botando em cavalo O bravo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo, batida cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matu Perto de um doutor, eu não sou ninguém Mas lá no meio do gado, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matu Perto de um doutor, eu não sou ninguém Mas lá no meio do gado, eu sou um doutor também Música Música Marcedo do paredão Maridinha do tilápia Se olha não nega quando a gente se encontrar Você fica tenso, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer E você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, quer pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Sem olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tenso, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer E você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, quer pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Mas nunca vai ser eu Chegou parando tudo Quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse boné Já foi me interrompendo, mas nem me deu trela Me mandaram eu sair Que esse boi é dela, peraí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando, eu vou me apaixonar Já não basta você morena Da tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já te chegar na vaquejada Derrubar o boi no chão Tô louco pra dizer Derruba eu no teu colchão Já não basta você morena Da tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já te chegar na vaquejada Derruba o boi no chão Estou louco pra dizer Derruba eu no teu colchão Meu parceiro Juan da Mídia Galerinha do Fiat Trem Trem Meu parceiro Pequeno na Percursa Vai! Chegou parando tudo Quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse boné Já foi me interrompendo, mas nem me deu trela Me mandaram sair Que esse boi é dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Eu vou me apaixonar Já não basta você morena Da tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já te chegar na vaquejada Derruba o boi no chão Tô louco pra dizer Derruba eu no teu colchão Já não basta você morena Da tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já te chegar na vaquejada Derruba o boi no chão Tô louco pra dizer Assim Maredão Vitor Máquinas Tô louco pra dizer O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Foi percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, tem que esquecer Por você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda eu te amo mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas tô indo embora Ainda eu te amo mas tô indo embora O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Foi percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, tem que esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda eu te amo mas me deu as costas Ainda eu te amo mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o meu amor e nem tenta aprender Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda eu te amo mas tô indo embora Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Wesley CDs de Milagres Esse é para Wesley CDs de Milagres Eu dava valor e ela não curte o trabalhador Tô curtindo essa novinha Tô curtindo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Canal Forrozão meu parceiro da Viva Divulgações é show papai Jaca CDs Esse é moral Wesley CDs de milagres Damião Transa Carol Prozões Carol Prozões Tô vendo ele me espinhando Tá me investigando a ponto de doidar Fiquei sabendo que aonde eu chego Nele bate medo e pede pra vazar Tá com medo que se ela me ver peça pra voltar Tá com medo que se ela me ver peça pra voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui As correntes de olho fechado Pensando em mim Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui As correntes de olho fechado Pensando em mim Tô vendo ele me espinhando Tá me investigando A ponto de doidar Fiquei sabendo Que aonde eu chego Nele bate medo e pede pra vazar Tô vendo ele me espinhando Tá me investigando A ponto de doidar Fiquei sabendo Que aonde eu chego Nele bate medo e pede pra vazar Tá com medo que se ela me ver peça pra voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui As correntes de olho fechado Pensando em mim Desceu aqui Subiu aqui As correntes de olho fechado Pensando em mim Desceu aqui, subiu aqui, mexeu aqui, as coelhas de olho fechado pensando em mim Desceu aqui, subiu aqui, mexeu aqui, as coelhas de olho fechado pensando em mim Wesley CDs de milagres Fábio Frazões, do Pintada é Show, papai Teresa Minha do Paredão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Gim, din, din, pode dar em cima de mim Gim, din, din, pode dar em cima de mim Chãozinho, divulgações Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Taxi homem, pega na mão e assom, taxi homem Assim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Canal Forrologia Canal Play Forrozeira é show, papai O Wesley D.J. Milagre é show Essa é a especial para a dança do Wesley CD de milagres Canal Forrozão, meu parceiro da Vida e Vigações Eu tentei, me intriga, você me peça Mas tenho um coração machucado, que já ajude mais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola eu te amo, começa a dar errado Voltei atrás, investe o papel, eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machuca Eu tentei me entregar por você sem pensar Mas tenho um coração machucado, que já ajude mais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, com o pé atrás Com o pé atrás, investe o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machuca Desculpa, não é minha culpa Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machuca Música Eu vou demais nessa vida, mas eu tenho que me superar O problema é que as gata pira, nesse mês eu tô louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tenho várias namoradas Ela brisa um neguinho, mas dias que eu não volto pra casa Eu passei da vida pro carçom Minha forma de paz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha forma de paz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha forma de paz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha forma de paz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Meu patrão é rico na paredinha O meu paredão tá ligado com volume História da mulherada, tudo louco Vai descendo até embaixo, amacharada Tô do olhando, tudinho de boca aberta No solinho da safão, vai começar O meu paredão tá ligado com volume História da mulherada, tudo louco Vai descendo até embaixo, amacharada Tô do olhando, tudinho de boca aberta No solinho da safão, vai começar Meu paredão tá ligado com volume História da mulherada, tudo louco Vai descendo até embaixo, amacharada Tô do olhando, tudinho de boca aberta No solinho da safão, vai começar O meu paredão tá ligado com volume História da mulherada, tudo louco Vai descendo até embaixo, amacharada Tô do olhando, tudinho de boca aberta Tô do olhando, tudinho de boca aberta